Música Fala galera, seja muito bem vindo ao canal Broters.br Deixa naquele like, se inscreve no canal, se inscreve no canal e não é inscrito E vamos que vamos para mais um vídeo galera, mano Olha só essa City 2 como é que tá, família Chegou a atualização aí galera Se liga na nave do pai Olha só, esquece mano, tá muito top isso aqui Olha só Tropa, todo esse body kit que tá nesse carro aqui, tá ligado Veio de graça aí no jogo, tá ligado Então você não precisa pagar Mas tem uns novos aí galera, que você vai ter que pagar, tá ligado Infelizmente você vai ter que pagar Tropa mano, como vocês podem ver mano A City 1 ficou muito top Tem muita gente galera que tá meio reclamando no direct e no insta Que tá lagando bastante Mas galera, eu tive que diminuir o gráfico aqui Realmente tive que diminuir o gráfico aqui pra poder É, tá rodando o jogo porque senão Ia tá o puro lag, tá ligado? Galera, bora conhecer aqui comigo mano Eu sei que vocês estão ansiosos, vão estar perguntando aí Ah, mas cadê a atualização? Chegou pra mim, não sei o que Calma galera, calma Por quê? Gente galera, tá no testador beta Todo mundo que já atualizou o jogo Provavelmente tá no testador beta Ou seja, eles recebem a atualização antes Isso daqui é principalmente pra pessoas que trazem conteúdo pra canais Então eles recebem antes E depois chega pra outras pessoas, tá ligado? E galera, não atualizem mano Se não traz conteúdo Por quê? Cara, tá tendo muito bug galera, tá ligado? Tipo, o body kit não tá salvando Quando você reinicia o jogo, tá ligado? Essas coisas mano Então, evita galera Perder que os carros aí que você pagou com o body kit e tudo mais Espera a atualização oficial sair Pra daí você atualizar E galera, como vocês podem ver mano Olha só Tô num estacionamento bem top aqui mano Se liga na iluminação mano Ele dá um efeito em cima do carro mano Muito top Apesar que não reflete pros outros lados Ele fica como se fosse um negócio parado Mas, tá top mesmo assim Galera mano, tem um aeroporto aqui do lado Vou mostrar pra vocês, calma aí Bora chegar lá no aeroporto mano Galera, esse estacionamento aqui mano Ele tem as subidas todas deles aqui Mas a única subida que eu encontrei no meio dele mano Tá bugada, tá ligado? Tipo, ó Aqui eu não sei como sair aqui E aqui é onde fica todos os outros Mas o último andar lá galera Tá bugado Você não consegue subir pro último, tá ligado? Mas, é isso mano Bora ali pra avenida Eu vou teleportar E galera mano O que vocês acham? Em breve vai vir ônibus ou não mano? Olha essa faixa aqui ó Tá escrito bus, tá ligado? Ou seja, pode ser que venha um ônibus mano Pro jogo Já pensou? Comenta aí o que vocês acham mano E comenta também o que vocês acham desse novo visual da City 1 mano Tá muito bonito mano Muito bonito mesmo E tropa Tem umas áreas aí que foi mudada Que nem aqui ó Agora tem essa estátua ali mano No meio da Da rua mano E galera o aeroporto é simples mano Ó Você vai vir aqui ó Você pode vir reto Ou virar ali do lado ali Mas eu vou reto Vou mostrar um outro trajeto pra vocês Ó Vem reto Vem reto Vem reto E aqui na frente galera Vocês vai virar ó Vem devagar aqui já ó Viu o posto ali Já pode dar aquela reduzida Por quê? É aqui ó Apesar que eu tô com 17 de FPS O jogo até que tá rodando bem Aqui galera é uma das entradas Eu vou mostrar outra entrada ali pra vocês Mas ó Agora a gente tem um aeroporto aqui na City 1 mano Muito top Olha os aviões parados aqui mano Já pensou galera Se a gente pega e sai com o avião voando daqui pra City 2 Tá ligado? Lá naquele outro aeroporto O que vocês acham mano? Eu acho que ele poderia trazer isso né mano Comentem aí o que vocês acham também E ó galera A outra saída É vindo reto aqui ó Você vai vir reto Vem pra esse lado aqui ó Vocês podem entrar ali pela City 1 mesmo ó Você vem aqui ó Corta aqui no meio desses matos aqui mano Muito top E vem reto o trop E ó E tem um cara pedindo táxi ali Demorou? E é isso aqui galera Mano Ali em cima galera Nessa linha de trem mano Que fica parecendo Qual que é a cidade mano? Eu não lembro bem a cidade É o certo? Eita tá bugado ali hein Tá entrando dentro do prédio mano Ixi Mas mesmo assim tá bonito Eu sei que passa um trem ali galera Tá ligado? Passa um trem Eu já ouvi o barulho dele Mas não vi ele passando Eu só ouvi o barulho Então né Vamos esperar pra ver o que acontece Oxi esse negócio flutou né Ah É uma construção Se liga galera Agora a gente tem uma construção aqui do lado do posto mano Onde era tudo aberto Agora tem uma construção ali mano Se liga Olha só Vou tentar chegar a pé ali Vou tentar chegar a pé ali Vou mostrar pra vocês Ih Deu ruim Deixa eu tentar pular aqui Bora Aê galera Olha só mano Olha essa construção aqui do lado que top Vamos ver se ela tem física Será que tem? Ah Não tem física galera mano Seria muito top se tivesse mano Mas olha só mano Mesmo assim tá bonito mano Pode ser que venha alguma coisa aqui mano Ou então Ele esqueceu de tirar Porque olha só Tem bastante coisa bugada aqui mano Tem bastante coisa bugada aqui galera E mano Tem um túnel novo galera Que é secreto mano Na verdade né Eu vou mostrar porque eu tô mostrando na City 1 Tá ligado? Comenta aí mano Se você já foi nesse túnel aí Na hora que você Atualizar o teu jogo Se você ainda não atualizou Quando você atualizar Lembrou? Deixa eu tentar entrar no carro aqui Bora Mano Olha esse sol refletindo no carro mano Que bonito E eu não tô com o gráfico no máximo galera Eu não tô com o gráfico no máximo Tá ligado? Já pra evitar um pouco do lag Galera A atualização ainda não saiu pro iOS Tá ligado? Assim que sair eu trago pra vocês Porque vocês sabem que eu jogo no iOS Mas quando vem as atualizações betas Eu venho aqui no Android Pra mostrar pra vocês Galera O novo túnel mano Que saiu É aqui na frente ó Vamos ver se tem alguma modificação ali Não Ali tá igual Ó Aqui ficou mais Bonitinho Aqui eu não vi muita mudança não galera Tá ligado? Aqui eu não vi muita mudança não Tropa É o seguinte ó Pra vocês aqui ó Olha só aqui Aqui tá mudado hein Ó Tem essas divisões agora na rua mano Muito top Galera Eu tô jogando no modo offline mano Porque no modo online tava dando uns lag E eu não tava conseguindo gravar Tá ligado? Esse telefone que eu tô jogando é um ASUS E tá forçando um pouquinho o celular Tropa Eu vou cortar aqui Chegando lá Eu mostro pra vocês o local Vocês vão vir aqui nesse mercado ali ó Supermaker Que tá aqui do lado Tem uma entrada dele aqui ó É o mesmo mercado que todo mundo já vinha Tem dois meios de sair nele Entrar nesse túnel novo né Um deles é vindo por aqui onde eu tô Tá ligado? Vai vir reto aqui ó Vai virar aqui Mano e é muito top galera Só o ruim aqui não tem muita iluminação lá dentro Vocês vão entender Ó Vira aqui Vai vir aqui no final galera Tanto é que tem até um malotezinho ali pra vocês coletarem Já aproveita e coleta aí pra Você tá completando teus Malotes Comenta aí quantos que você já tá também Olha só galera Aqui ó Onde tá esse malote verde Tem uma entrada aqui ó Deixa eu ver se o carro não vai bugar né Porque tá rebaixado Aí ó Olha só galera Aqui do lado mano Tem a entrada mano Olha que top Ele vai vir aqui ó Isso daqui lembra muito aqueles túneis do GTA San Andreas Oxe água bugada aqui ó Eu acho que devia ter a água passando aqui Mas ele esqueceu de puxar ela Sei lá o que ele inventou aqui mano Mas olha só galera Vocês veem reto aqui mano Ó Eu saí de lá né Ó Tô vindo reto Aqui dá pra você andar em tudo galera Senão vai bugar Tipo é É feito pra andar aqui Tá ligado Ó E a gente tá embaixo da City 1 mano Embaixo Pode ver que até no mapa mano Aparece isso daqui ó Olha ali galera ó Olha onde a gente vai sair A gente vai sair quase lá perto do aeroporto mano Quer ver ó Bora continuar aqui ó Mano Olha que tenebroso que tá isso aqui velho Tem as luzes aqui em cima mano Muito da hora Na cor amarelada Meio estranho Mas tá da hora mano Olha só Aumenta o brilho do teu celular aí mano Eu vou dar uma editada um pouquinho Na iluminação aí na hora do vídeo Pra vocês verem um pouco melhor também Olha só O que que é isso aqui ó O que que é isso aqui mano Ah não é nada É só pra encostar ali Só pra tipo Sei lá mano Não quero nem saber Não é nada demais Tá ligado Mano Muito top velho Isso daqui mano Primeira vez que eu vejo isso no jogo E já gostei Tá ligado Vamos ver ali Tem outro igual Ah tem vários Ô caramba Ô Raquel Só fala abaixo Aqui ó galera Tá tudo igual Todos eles são iguais né mano Mas olha só Aqui galera Como vocês podem ver Eu já tô saindo no outro lado mano Olha onde eu tô ali no minimapa mano Que da hora O mais top mano É a luz ligando junto Conforme você anda Muito da hora E galera Os postes aqui na City 1 Tem físico Ou seja Se você bate nele Agora ele tá caindo mano Eu vou mostrar pra vocês E olha só galera Onde eu saí mano Olha que doido Caraca mano Muito da hora isso aqui Galera Claro né Ali na frente ele termina Mas pô Pra fazer um encontro de carro aqui Uns racha aqui mano Ia ser muito louco Ó Pra você subir galera Pra vocês saírem embora daqui Vocês saem por aqui Isso daqui lembra muito GTA Essa Andres velho Na moral Deixa eu tentar subir aqui Comenta aí galera Se lembram ou não mano Ou eu tô enganado Tem umas subidinhas parecidas né mano Não é assim Mas é parecidas Tá ligado Deixa eu dar uma rézinha aqui Bora E sim galera Em breve aí mano Eu vou tá mostrando aqui Pra vocês mais novidades aí Tá bom E galera Vai tá na tela final aí Pra vocês Outros vídeos aí Sobre atualização Demorou Então ó Não bobeia Se inscreve no canal Deixa o like E assim galera Que sair pro Android Pro iOS Assim que sair essa atualização Pro iOS Eu vou tá trazendo pra vocês Demorou E galera mano De resumo era isso O próximo é o off-road Mais o off-road Galera Eu vou trazer em outro vídeo Tá bom Então ó Fica com a tela final aí Que o vídeo vai aparecer ali Pra vocês Assim que eu soltar no YouTube Demorou E é nóis galera Vou ficando por aqui Tamo junto É nóis Deixa o like Se inscreve no canal E comenta aí O que vocês acharam Dessa atualização Se vocês gostaram Se tá lagando ou não E é isso galera Fechou Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho